Olá pessoal, sou Anderson Fernandes, sou escritor e palestrante. Eu tenho um escritório contábil há quase 20 anos e na minha carreira eu me especializei em marketing contábil. Desde o trabalho que eu faço na minha empresa, como um processo comercial, processo de divulgação, processo de captação de clientes, como todo o trabalho que eu faço hoje com mais de 200 consultorias que eu já realizei no Brasil todo e mais de 700 palestras. Eu tive a oportunidade de escrever 8 livros, o último sobre negociação e por que você acha que eu estou me apresentando se você já está cursando esse curso de prospecção de cliente contábil? Olha só, aqui nós vamos começar um novo módulo, só que esse módulo aqui eu também vou disponibilizar para as pessoas que não adquiriram o curso. Eu costumo sempre disponibilizar cerca de 10 a 15% do meu conteúdo pago para outras pessoas de um modo geral, para que elas possam ter a oportunidade de conhecer o conteúdo, para que elas possam ter a oportunidade de obter um conhecimento de forma gratuita. Então, esse módulo que você está cursando aqui, também está sendo disponibilizado para as pessoas de um modo geral. E eu quero dizer para você o seguinte, que você assista todos os vídeos que nós vamos ter nesse módulo, porque esses vídeos realmente vão te ajudar muito. Como é que você faz uma estratégia de prospecção de clientes utilizando artigos e notícias, diretamente relacionados no seu site, diretamente publicados na internet, que vão te dar tráfego, que vão de fato te ajudar. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês três motivos diferentes pelo qual você deve utilizar essa estratégia de artigos e notícias para a sua empresa contábil. O primeiro motivo é que você consegue gerar tráfego. Olha só, o que nos interessa para dar resultados do ponto de vista de prospecção através da internet é nós termos tráfego pela internet, tráfego através do nosso site. E para vocês terem uma ideia de quanto é importante nós utilizarmos os artigos e notícias para gerar tráfego, olha só, tem dados importantes para você entender como isso é fundamental. Então, cerca de 99% de todo o tráfego de uma empresa contábil no seu site, ele é gerado através das notícias. Ou seja, se você investir em criar artigos e notícias para o seu site, você vai aumentar o seu tráfego em praticamente 100 vezes. Se você tem, por exemplo, hoje um site e seu site tenha, por exemplo, 200 visitas mês, você então multiplica isso por 100 vezes, depois de você incluir inúmeros artigos, depois de você realmente rechear o seu site com informações que interessam o seu público-alvo e seguir aqui as sugestões, as orientações, as táticas que eu vou te passar aqui, você vai ter condições de elevar a sua visitação do seu site, o seu tráfego para cerca de 20 mil visitas mês. Gente, realmente a diferença que você tem quando você investe através de fornecer informações para o seu público-alvo, informações que interessam o seu público-alvo, a diferença de tráfego ela é muito grande. E eu quero que você entenda a importância de você investir no seu site, de você gerar conteúdo para a internet, de você ter realmente informações que possam interessar então o seu público-alvo. O segundo motivo que eu quero dar para vocês é sobre a questão da credibilidade. Olha só, quem escreve, quem gera conteúdo, quem gera informação, ele é visto como uma pessoa de credibilidade, uma empresa de credibilidade. Se você gerar conteúdo para a internet e colocar esse conteúdo lá no seu site, você vai de fato ter uma evolução significativa na credibilidade. Então você tem que de fato pensar que se você fizer isso vai ter uma mudança significativa nos seus resultados. Então entenda as táticas que eu vou te passar aqui nos vídeos todos seguintes, que realmente isso vai fazer enorme diferença no seu tráfego. E também criar relacionamento. Gente, relacionamento ele é a base da prospecção de clientes. E eu vou falar num vídeo específico como é que é todo esse diagrama para você chegar na prospecção através de artigos e notícias. Mas eu quero que você entenda sobre a importância de você criar relacionamento. Por quê? Porque na cadeia de sucesso aqui que eu coloquei aqui embaixo, você tem um artigo que ele vai gerar tráfego para o seu site. Esse tráfego, por sua vez, vai criar o relacionamento e esse relacionamento vai criar a prospecção de cliente, que por fim vai criar o cliente e vai te gerar lucro e rentabilidade. Essa cadeia que você está vendo, onde começa lá com o artigo, que cria tráfego, que cria relacionamento, que cria prospecção, que cria um cliente e que te traz a rentabilidade, que traz o lucro, que te traz o dinheiro. Realmente é o segredo para que realmente você possa ter sucesso aqui com o seu site, com o seu conteúdo, com a sua taxa de prospecção. Eu trouxe aqui um número para vocês verem que eu pesquisei hoje nos meus dados do site da nossa empresa contábil, não é do meu site pessoal, isso é do site da nossa empresa contábil. Então, ou seja, isso aí é uma tática que eu criei dentro da nossa empresa. Lembrando, se você assistiu os vídeos anteriores, lá no primeiro módulo eu falei que você consegue gerar mais de 90%, mais de 90% de toda a sua taxa de prospecção pela internet. Até citei que no meu caso nós temos lá cerca de 93%, 95% da nossa prospecção de clientes vem através da internet. Aqui, na taxa de prospecção aqui, olha só que dado importante. Eu peguei aqui o nosso artigo mais visitado. Nosso artigo mais visitado nos últimos 24 meses, ele teve 20.200 visitas. Olha só, eu peguei ali os dados do Analytics, algo que você já aprendeu no módulo específico que eu falo sobre a utilização de ferramentas na internet, como utilizar o Analytics para você puxar as informações necessárias para a sua tomada de decisão. Eu peguei os dados do Analytics, peguei o número de visitas desses 24 meses desse artigo do mais visitado, dividindo por mês, são cerca de 842 visitas mês, ou seja, cerca de 28 visitas dia. E fiz um monitoramento no nosso controle de propostas para entender, desse tráfego todo que nós tivemos, quantas propostas foram geradas. E nós chegamos à conclusão de que nós geramos 75 propostas através de um único artigo nos últimos dois anos. gente, olha só, 75 propostas através de um único artigo. Claro que foi o artigo mais visitado, porém, ele não representa nem 5% do total de visitas que nós tivemos de todo esse período, de todos os demais artigos. Então, isso mostra para você como é que você pode ter sucesso aplicando, então, essas táticas que vocês vão ver agora. Então, esse aqui é só o vídeo de introdução, o vídeo de apresentação, mais uma vez dizendo aqui para você que esse módulo aqui está disponível gratuitamente para você. Então, ou seja, você vai poder assistir o módulo inteiro e eu espero que você já acompanhe o próximo vídeo, onde eu vou trazer um ponto específico, então, sobre esse assunto. Obrigado, até o próximo vídeo.